Bate no peito, xingue o público, a terceira camarada Daniela Fieberi conferindo, início de combate, Dominga agora tirando a camiseta da Mami, como ele chama a Real Ripley. Real Ripley que foi recrutada antes do Judgment Day, a primeira, o primeiro nome a ser escolhido entre todos os nomes da WWE, Real Ripley veio para o Raw, e para a sorte do Dominique Roberto, o Judgment Day veio junto. Imagine o Dominique lá no SmackDown sem a Real Ripley ao lado dele. Primeiro, olha, é bom, você chama a atenção disso, é bom colocar um ponto de exclamação, o primeiro recrutado, no geral, na sexta-feira, que foi o primeiro dia de recrutamento, foi o Roman Reigns. E o segundo dia, o primeiro recrutado, no caso recrutada, foi a Real Ripley, para mostrar a importância que o Raw deu para ela. Ataque do Xavier, paulado no peito, olha lá, o Ric Flair. Sexta-feira, teremos combate pelo título das túbulas femininas, representando o Damage Control, Dakota Kai e Baby, não e o Sky. Mas a man dando beijo, o amor é certo, absurdo e mudo. O ator do Dominique nas costas do Xavier, agora vai imitar o pai dele, não, é só o que me faltava, se deu mal o Dominique, ia para o Six-On-Nine, acabou caindo nas cordas, e é o Xavier quem tira uma ali em cima do Dominique. Espare! Sai daí, Amphibia! O lugar errado, o lugar errado, o crossbar viu o Xavier. Foi bom! Amaral, Amphibia saiu do lugar errado. As cordas, a cobertura do juiz ali para o Xavier se afastar. Amphibia! Ai, ameca, deu mal jeito o Xavier. Fica rindo